Agora ficou mais fácil falar com Deus com o livro Rezando com os Salmos, com histórias e muitas aventuras que as crianças vivem no seu dia a dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu amo os meus irmãos. Linda é a minha família. Rezando com os Salmos, uma forma de experimentar o grande amor de Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Rezando com os Salmos.